Chega a galera pra curtir, filhos do soldado Vem dançar E vem pra cá dançar E o nosso show vai começar E a galera tá chegando Pra dançar, beber, curtir e farriar E vem pra cá dançar E o nosso show vai começar E a galera tá no clima Pra beber, curtir, dançar e farriar Dança, 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 aê É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer Dança, 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 aê É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer Chega mais galera E a galera, sucesso, busca dançar Vem dançar Filhos do soldado E vem pra cá dançar E o nosso show vai começar E a galera tá chegando Pra dançar, beber, curtir e farriar Pra dançar, beber, curtir e farriar E vem pra cá dançar E o nosso show vai começar E a galera tá no clima Pra beber, curtir, dançar e farriar Dança, 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 aê É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer Chega a nossa casa, encoste nosso som É os filhos do Raimundo Soldado Do Maranhão, pra todo o Brasil Puxa no fim Esse não é só que bota você pra dançar Filho do soldado veio pra ficar Essa ceboa é fácil de aprender Chega a nossa casa, encoste meu quer ver você mexer Esse não é só que bota você pra dançar Filho do soldado veio pra ficar Essa ceboa é fácil de aprender Chega a nossa casa, encoste meu quer ser É bola, é bola, é bola, eu quero ver você dançar Então rebola, enxoga os braços para o ar Então se joga, não quero ver você parar De dançar Isso é novinho dos teclados Vem cursir, vem dançar É um brincheiro diferente Esse não é só que bota você pra dançar Filho do soldado veio pra ficar Essa ceboa é fácil de aprender Chega a nossa casa, encoste meu quer ver você mexer Esse não é só que bota você pra dançar Filho do soldado veio pra ficar Essa ceboa é fácil de aprender Chega a nossa casa, encoste meu quer ser Você rebola Enxoga os braços para o ar Então se joga Eu quero ver você dançar Então rebola Enxoga os braços para o ar Então se joga Não quero ver você parar De dançar Eu quero ver você dançar Abraço Eu quero ver você dançar Então rebola Enxoga os braços para o ar Então se joga Eu quero ver você parar De dançar Telefone pra contatos 086-988-927-723-799-8824-5859 Essa é pra você dançar As periguetes tão nordinhas Pra sair dançar porró As periguetes tão nordinhas Pra sair dançar porró Bota sai uma maquiagem Dança em ronça ou nó Enquanto sai uma maquiagem Dança em ronça ou nó As periguetes tão nordinhas Pra sair dançar porró Bota sai uma maquiagem Dança em ronça ou nó Bota sai uma maquiagem Dança em ronça ou nó As periguetes tão nordinhas Pra sair dançar porró Bota sai uma maquiagem Dança em ronça ou nó Enquanto sai uma maquiagem Dança em ronça ou nó Subiriguotando Subiriguotando E ela tá assim Vem dançar, vem dançar Não tem jeito diferente 086-988-927-783 Puxa, Lampi! Olha o nosso mais grande sucesso aí! Hoje eu quero é sacanagem Para o meu parceiro, pique-pique Interessante aqui aí, pela roça ali Quando ela chega Ela fala, estrutura o seu corpo Que me leva à loucura Mãozinha na cabeça, eu vou descer no tal chão Que eu gosto com você lá no mesmo salão Mostra que eu tô cheio de vontade Hoje eu pego você e vai rolar uma sacanagem Mas hoje eu quero é sacanagem É sacanagem, é sacanagem É sacanagem, oh, oh Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem É fuleiragem com você, amor Tô querendo é sacanagem É sacanagem, é sacanagem É sacanagem, oh, oh Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem É fuleiragem com você, amor Tô querendo é sacanagem Isso é os filhos do Raimundo Soldado Ao vivo Dance, dance, balance Quando ela chega Ela fala, estrutura o seu corpo Que me leva à loucura Mãozinha na cabeça, eu vou descer no tal chão Que eu gosto com você lá no mesmo salão Mostra que eu tô cheio de vontade Hoje eu pego você e vai rolar uma sacanagem Mas hoje eu quero é sacanagem É sacanagem, é sacanagem Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem É fuleiragem com você, amor Tô querendo é sacanagem É sacanagem, é sacanagem Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem É fuleiragem com você, amor Eu tô querendo essa canagem Meu parceiro Francisco Variedade Alô, nem meus acessórios Salão Flexentros Um xalobim Mas hoje eu quero essa canagem Essa canagem, essa canagem Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem com você Tô querendo é sacanagem Essa canagem, essa canagem Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem com você Eu tô querendo é sacanagem Chega pra curtir Os filhos do soldado O balanço bom Seu fim de semana começou Pode beber Pode beber Se no jogo 7 nem ganhou Pode beber Pode beber Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar Te fazer ao ee, ee, ee Pode beber Lá em sua casa Se é carnaval Pode mandar ver Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar Te fazer ao ee, ee, ee Pode beber Lá em sua casa Ou naquele bar Quem sabe é você E pode beber 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 Que o dinheiro é seu Vem dançar Abraço Abraço A meu amigo Francisco Qual é a tarde Os mangos do gesso Fala-me Seu fim de semana começou Pode beber Pode beber Se no jogo 7 nem ganhou Pode beber Pode beber Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar Te fazer ao ee, ee, ee Pode beber Lá em sua casa Se é carnaval Pode mandar ver Pode beber Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar Te fazer ao ee, ee, ee Pode beber Lá em sua casa Ou naquele bar Quem sabe é você E pode beber 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 Que o dinheiro é seu Chega mais Sem curtir Um abraço A meu amigo Pitbull Ai meu querido É tua Quem muita notions Quem que tava Pra ficar Que tão importante É tua Ela chegou sozinha no forró, Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela cegou, sozinha no forró, tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só, e o sol, só olhando E o sol, só olhando, e o sol, só olhando Ela requebrando, e o sol, só olhando E o sol, só olhando, e o sol, só olhando Ela requebrando, subindo na cadeira Com açaí, perguchinha, requebrando, requebrando E mostrando a calcinha, ela subindo na cadeira Com açaí, perguchinha, requebrando, requebrando E mostrando a calcinha, e o sol, só olhando E o sol, só olhando, e o sol, só olhando Ela requebrando, e o sol, só olhando E o sol, só olhando, e o sol, só olhando Ela requebrando, desce, 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 desce Ela tosse na chão, desce, 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 desce Tchau, tchau. 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 Irene, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E quando eu chego, você vem me encontrar E me aperta, e me chama pra dançar E quando eu chego, mas você vem me encontrar E me aperta, e me chama pra dançar Olha aqui, vou abraçando você, vem do seu jeito de olhar Eu dou mais um passo à frente, que é pra nós dois se agarrar Vou abraçando você, olha aqui, vem do seu jeito de olhar Olha só pra mim, eu dou mais um passo à frente, que é pra nós dois se agarrar Oh 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 E quando eu chego Você vem me encontrar E me aperta E me chama pra dançar E quando eu chego Mas você vem me encontrar E me aperta E me chama pra dançar Olha que voa, abraçamos você Vem no seu jeito de olhar Eu tô mais um passo à frente Que é pra nós dois se agarrar Vai, voa, abraçamos você Olha que vem do seu jeito de olhar Olha só pra mim Eu tô mais um passo à frente Que é pra nós dois se agarrar Oh-oh Bora, meninas, acessórios Vamos tocar isso aqui no paredão Que é Raimundo Soldado Puxa, lobis É os filhos do Raimundo Soldado Vivo